Oi gente, tudo bom com vocês? Vocês sabem né, que eu tive bebê há pouco tempo e gente, eu praticamente não tenho mais tempo pra ficar fazendo rotina de cabelo e hoje então eu vim trazer resenha de um produto assim que tem me ajudado muito nesses dias assim, que eu já estou me adaptando a minha nova rotina né, claro assim que né, vou voltar a fazer aquelas rotinas de cabelo Deus quiser Hoje então eu preciso assim de coisas mais rápidas, né, hidratação mais rápida e gente, é incrível assim, que parece que a Glatem ela meio que adivinha assim, sabe, meus pensamentos e não, esse vídeo não é publicidade paga, tá, mas eu quero apresentar pra vocês essa linha aqui, 30 segundos da Glatem e sim gente, 30 segundos que é pra ela fazer o efeito no cabelo então assim, se você não tem... Então essa linha aqui é uma linha de hidratação rápida, tá, ela tem o shampoo e a máscara condicionante, tá ela vem assim ó, em 1 litro cada um e ela promete fazer hidratação em apenas 30 segundos gente, se você não tem tempo ou se você quer ter uma linha aí pra quando você precisar fazer uma coisa bem rápida, né, tá sem tempo quer economizar tempo então essa linha aqui vai te ajudar bastante, tá esse daqui é o shampoo, tá, o shampoo hidratação rápida é pra todos os tipos de cabelo ele promete brilho imediato, sedosidade, emoliência ele contém óleo de oliva, aloe vera e água termal tá, ele tem aqui indicado pra salões de beleza então assim, ele é uma linha profissional, mas você consegue ter aí na sua casa aqui falando um pouquinho mais também sobre o produto ele passa a linha 30 segundos da Glatem foi especialmente desenvolvida para promover hidratação de maneira muito rápida e eficiente são necessário apenas 30 segundos para que os ativos penetrem nas fibras e cutículas devolvendo a umidade natural para os cabelos desenvolvido com o extrato glicólico natural de aloe vera esse maravilhoso kit possui ação emoliente cicatrizante tonificante, anti-inflamatória, suavizante, lenitiva, refrescante, hidratante protetora e restauradora dos cabelos além de ter em sua fórmula água termal e óleo de oliva que juntos combate o frizz e protege os cabelos de agressores externos como sol, piscina, calor, fumaça, ar-condicionado e nutre profundamente além de devolver água perdida dos fios e combater o ressecamento um produto pode ser usado no dia a dia, perfeito para todos os tipos de cabelo empolgante tanto o shampoo, tá? quanto o condicionador na verdade, sabe que é uma máscara condicionante? eles levam apenas 30 segundos para fazer efeito então você lava lá com o shampoo, tá? por 30 segundos, pode lavar mais de uma vez se você quiser aplica a máscara por todo o cabelo, né? que eles falam assim, ó posso ter feito uso do shampoo aplica uma quantidade generosa da máscara condicionante na palma das mãos em seguida aplique nos fios, mexa, mexa eluva completamente os cabelos e deixe por 30 segundos caso os fios estejam bem danificados e queira deixar agir por 3 minutos a absorção dos ativos será maior logo em seguida enxague completamente então assim, 30 segundos são suficientes para fazer uma hidratação mas se o seu cabelo estiver muito danificado você pode deixar até 3 minutos, tá? para poder os ativos fazerem ainda mais efeito então assim, 3 minutos também é rapidinho, né? e apesar de ser uma linha de hidratação rápida eu notei que meu cabelo ficou bem soltinho ficou bem macio ficou com mais brilho, sabe? bem gostosinho assim ao tocar, né? tirou aquela aspereza do meu cabelo então assim, muito bom mesmo sendo uma hidratação rápida eu gostei muito do efeito então vale super a pena aí eles não contém nem sal e nem parabenos, tá? livre de sal, livre de parabenos e é livre de petrolatos também então se você é adepta aí ao low pool essa linha aqui é liberada para você se você quiser adquirir essa linha, tá? de 30 segundos da Glatten com desconto eu tenho o cupom de desconto então é só vocês comprarem pelo site da Glatten e na hora que vocês for fazer o pagamento colocar lá o cupom VIVI10 tá? turma, eu digo sim, VIVI10 que aí vocês conseguem também um descontinho como eu falei para vocês eu fui mãe muito recentemente então eu estou me adaptando à rotina estou sem tempo para nada então essa linha tem me ajudado muito tem gostado muito do resultado também no meu cabelo e eu espero que vocês tenham gostado também dessa novidade deixa seu likezinho se gostaram se inscreve aqui no canal para acompanhar todas as novidades para me deixar feliz e me acompanhe lá no Insta que é VIVIROBRIGOSOFICIAL um mega beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma